Ana Paula descobre que saiu com 89% É muito, diz ela É muita coisa Foi histórico Para o programa É um recorde num paredão triplo Ela ficou muito chocada pelo resultado E não entendeu porque isso aconteceu E foi com 89% Te surpreende? Você tinha falado inclusive que estava com medo de sair com 80% Sim É muito, né? É muito Muito alto É muito, né?